Julho não é apenas um mês de viagens e de praias e garapés, ele também é um bom período para a prática de esportes radicais. Conheça agora uma opção de atividade para quem gosta de adrenalina. O cenário é convidativo a praticar os esportes radicais que são modalidades esportivas que necessitam de instrutores capacitados. É primordial para sua segurança a escolha de uma equipe técnica devidamente regulamentada, equipamentos novos e revisados e que o instrutor ou equipe tenha conhecimento do local. Estamos no Parque dos Igarapés, 30 minutos do centro de Belém, ambiente familiar, de lazer e de muita gente que vem aqui superar seus próprios limites. Laís decidiu viver a experiência pela primeira vez e vai tentar o arvorismo, que é enfrentar obstáculos com certo grau de dificuldades, suspensos por até 12 metros de altura nas copas das árvores. E também a tirolesa, que consiste em um cabo aéreo ancorado entre dois pontos, pelo qual o praticante se desloca, através de roldanas conectadas por mosquetões, a um arneis. Tal atividade permite ao praticante a sensação de sobrevoar o terreno que passa por baixo, sem exigir esforço físico do praticante. Eu admiro muito as pessoas que fazem assim, mas é a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa assim, né, desse tipo. Eu acho que a gente tem que fazer isso pelo menos uma vez na vida, né, para sentir assim a emoção, a adrenalina. O banner revela escalada, rapel, canoagem, mergulho e arvorismo. Mas é bom saber que para todo esporte radical tem seus cuidados necessários. Devemos ter cuidado com o equipamento, verificar se os equipamentos estão em condições realmente, entendeu? Se não tem nenhuma fissura no equipamento, nada rasgado, capacete de condições, luva, né, principalmente. Os mosquetões de aço ou se não estão com fissuras, para ver... Tudo isso a gente tem de verificar, né, para ver se, para não chegar lá em cima, acontecer algum acidente e esse acidente se tornar mortal, né. Para os principiantes, é notável o medo e a adrenalina no rosto. Mas o espírito de aventura fala mais alto. Nossa equipe decidiu embarcar nessa emoção e a escolhida foi nossa produtora, Janine Bargas. Todo cuidado é pouco na hora da segurança do praticante. Capacete, luvas, cintos e cabos amarrados ao corpo. O termo de responsabilidade também entra no item segurança. Antes da pessoa subir, a gente pede para assinar esse termo de responsabilidade. Por quê? É um esporte de lazer, de aventura que envolve alguns riscos. Então aqui é o respaldo que a gente tem. E lá vai nossa produtora, que vai enfrentar uma ponte ao ar livre. Depois de ser toda equipada, subir algo em torno de 8 metros de altura, percorrer uma ponte com quase 80 metros e chegar aqui, a nossa produtora, Janine, vai de uma vez por toda provar aqui a tirolesa. É pela primeira vez? Primeira vez. Tá com medo, Janine? Não, bora encarar, né? Tem certeza? Absoluta. Então tá, gente, vamos ver como é que a Janine se sai aqui na tirolesa. Esse é o momento onde muitos desistem, mas Janine continua firme. Deslizar numa certa velocidade, passando por cima do banho natural do local, dá um friozinho na barriga. João, de 11 anos, veio de Minas Gerais e assume estar com medo, mas diz não desistir. Fica nervoso, né? Minha primeira vez, então é bom ficar com medo. Eu gosto muito de aventura, né? Então decidi experimentar. Depois do percurso aventureiro, Laís respira fundo e se prepara para mais uma fase, a tirolesa. Agora eu tô com friozinho na barriga, né? Pra atravessar agora. Para o técnico que faz parte da segurança, maioria aqui busca superar o medo de altura. Pessoas que têm medo de altura, na verdade, né? E, ah, tô com medo de altura, eu tenho medo de altura, então quero perder esse medo. Tá com equipamento, tá com segurança, então vai lá, sobe tranquilo e acaba perdendo medo. É uma superação, na verdade, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.